Oi façada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que você esteja também Acabei de tomar um banho, tô me sentindo renovado, querida Banho novo, vida nova, conta nova também Tô quase fazendo outras contas e deixando as que tá pra trás Porque minha vida é assim, querida Vim aqui hoje pra nós abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu Tem várias caixas aqui Tem caixa pequena, tem caixa grande, tem caixa de tudo quanto é tamanho Tô feliz aqui porque vocês tão mandando presente pra mim Mas eu fico com uma preocupação que às vezes tem gente que escreve assim Ai fubá, eu não tenho dinheiro pra mandar presente pra você Gente, não tem problema Meu maior presente, mesmo de verdade O presente mais precioso que eu gosto É saber que vocês tão aqui assistindo o vídeo junto comigo Não tem presente que pague isso, fubá do céu Fico longo de feliz as pessoas mandarem as encomendas, as caixas Mas eu fico mais feliz ainda de saber que vocês tão assistindo Isso que é importante E assistindo e estando inscrito, né querida, ok? Não adianta nada aí Assistindo e clandestina, batendo os peitos Pra mim não tá inscrito, é de se inscreva, fubá do céu Vou ficar longo de feliz mesmo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo Ele vai mandar mais vídeos pro celular de vocês Aperta o sininho também Porque daí o YouTube vai tá avisando vocês que tem vídeo novo, boba E vamos pegar a caixa pra abrir agora Primeiro, fubá, esse daqui Ele é da... Viviane da Vanessa De Apucarana, Paraná Gente, que calor que tá aqui Tomei banho, né, né Já tô pingando Deixa eu abrir aqui pra aí ver O que que se trata, fubá? Apucarana Eu ouvi esses dias Essa cidade, em algum lugar Era notícia de confusão na internet Mas eu ouvi Peraí, deixa eu abrir Eu sei que ela é em cidade Tem uma em cidade de São Paulo Perto, nos arredores de São Paulo Que sempre que tinha confusão O Gugu pegava o helicóptero E ia em cima da cidade, né Tinha umas que era batata Era direto o Gugu revoando lá Vou ver Vamos ver o que que é, fubá Gente, mas que calor Chega da falta de ar Deixa eu abrir a janela ali Meu Deus Uh Ah, vai tá calor mesmo Pois até o vidro aqui tava fechado Pobre só tem o gosto de ir numa sauna No dia que ele se enfia no lugar abafado, né E sabe o que que o rico passa Porque o rico vai na sauna Ele vai pra relaxar Ele vai pra passar o tempo Vai porque ele não tem o que fazer com o dinheiro Vai lá torrar, né Pobre, se for na sauna Ele vai pra arrancar cravinha Espremer espinha Rapar o couro grosso do pé Então, é isso que nós não vamos Pra nós não passar vergonha Deixa eu ver aqui, ó Apucarana, 30 de dezembro de 2021 Querido fubá Estamos em um final de tarde ensolarada Arrumando essas lembranças Com muito carinho pra você Enquanto meu pai acende a churrasqueira Para queimar uma linguiça E fazer inveja pros vizinhos Ai, que delícia Fez inveja até pra mim Daí tem toda a cartinha aqui Um dia eu leio Pra vocês, vocês sabem que eu leio, né Desejamos mais sucesso pra ti Não perca a humildade Esse é o seu diferencial Um cheiro pra boneca da Pantera Um forte abraço pra mãe dona Eva Foi um forte abraço pra ti Seu Antônio O pai A dona Vilma A mãe A Vanessa Jarbas Rafael Aliviano Meu Deus Um time de futebol, querida Vamos ver o que que vem aqui Esse aqui, gente É pra boneca da Pantera Ai, ó Fica até indescritível Vocês mandam até no pacote de presente Vamos ver o que que ela ganhou Olha Veio Um bichinho desse aqui Que não para na boca dela Amigo do céu Ela pega pra brincar Porque vai ver Ela já arrancou o subiuzinho Não sei o quanto ela consegue Como que cachorro consegue saber Que ia subir, né A Pantera vai pegar o brinquedo Ela vai caçando até achar o subiu Veio esse daqui, ó Uma florzinha também Veio um Bifinho de carne E esse outro aqui Sabor de churrasco Pra Pantera não roubar o churrasco dos outros Que ele é capaz Esse daqui Para a patrocinadora oficial do canal Dona Eva É um creme Antônio, Deus te abençoe Dilma, Deus te abençoe Vanessa, Deus te abençoe Jarba, Deus te abençoe Rafael, Deus te abençoe Viviane, Deus te abençoe Do creminho Adorei que vocês deram o creminho pra mim, tá bom? Que Deus te abençoe em todos vocês E vem pra mim, Fubá Esse aqui, ó Um leis sabor mexicano Salse E ó, chega a aguar a minha boca Só doiar pro pacote Vê esse daqui também, ó Nossa, que diferente Nem sei o que que é Esse salgadinho aqui, Fubá Parece que é um salgadinho mexicano Meu Deus Vou ter que pagar meu chapéu mexicano Só pra experimentar Tô doido ou curioso, Fubá A mãe disse que tem vontade de conhecer o México Diz, que contou pra mim esse dia Eu falei assim Nossa, como estamos? O que que a senhora sabe do México? Ela não sabe nem que lado que fica Mandou esse daqui, Fubá Um copo e nudo sabor frutos do mar Por que será que fala fruto? Não é fruto que tem no mar, né? É, 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 não É? Eu não sei Especial sabores do Japão Ai, que delícia Tô louco de vontade de experimentar E mandou esse daqui também Para o youtuber Mais gente como a gente Fubácio é o lindo Vamos ver o que que é Ai, que gostoso Aprei pacote O que será, meu Deus? Ai, um pacote dentro do outro pacote É um mistério isso Cadê? Pera lá Ai, meu Deus Ai, que chique Lá, Fubá do céu Uma camiseta louca de finíssima lá Como estamos? Adorei Ai, cheiro de camiseta nova É uma delícia, né? Devia vender uma maciante Com cheiro de roupa nova Nossa, vai louco de bonita Já vou experimentar esse final de semana Já vou pôr no couro Antes que a traça põe a unha Antônio, Vilma, Viviane Vanessa, Jarbas e Rafael Um beijo do coração de vocês Obrigado por estar aqui junto comigo Obrigado por assistir Nossa, mas vocês são em montem mesmo, né? Um beijo do coração de cada um Próximo, Fubá Esse daqui Cadê o? É do Estúdio Arte em 10 Está escrito aqui De Diadema Vou ver aqui Diadema, São Paulo Não é Diadema lá Que o Gugu ficava sobrevoando com o helicóptero? Vocês que assistiam o Gugu Que é da época dos seis, né? O programa do Gugu Oi, se eu não engano Era Diadema, não era Fubá Era lá que ia acontecer as confusões com o Gugu Ia Vamos ver o que é aqui que veio Ó, está escrito Para Fubá Ó a cartinha com o passarinho lá do Snoop Eu tenho mexido esse passarinho quando eu era pequeno Não sei que fim que levou Ai, que legal Daí tem vários adesivinhos do Snoop aqui dentro, ó São Paulo São Paulo, 15 de dezembro de 2021 Olá Fubá, tudo bem? Por aqui está tudo bem Hoje São Pedro não se decide Ora chuva, ora sol São Pedro tem que decidir o que ele quer da vida, né querida? Já tá de gracinha já Somos do canal Estudo Arte em 10 E adoramos todos os seus vídeos Incluindo testando as coisas da China Ai, eu adoro testar as coisas da China pra vocês Daí, ó Já que aquela empresa cortou a relação conosco Estamos enviando três itens vindo direto da China Pra você testar Ai, que chique Vamos ver aqui Daí, tchau, até o próximo vídeo É a Nil filha e a Cris mãe Vamos ver aqui Gente, o que será isso? Esse aqui, ó Tá escrito É só acender e vai ver água escorrendo pela cachoeira Que será não? Vamos ver aqui Será lá Ai, Fubá É o... Como que fala? É aqueles coisinhas Aquelas fontes de fumaça Daí tá escrito que no site parecia ser maior No site parece que é enorme, né? No site tem essa foto que expõe lá Mas é bonitinho do mesmo jeito, né? Jaguarada Daí Pega esse negocinho aqui Olha, é cheiroso Põe queimando aqui, ó Com a fumacinha vai descendo Ai, gostei Fubá, vou testar Veio esse daqui também Esse é de... De arrancar o pelo do ralo da Pia Enfim lá dentro Na guela do ralo Vai puxando assim, ó Vai... Ai Deu até um jeito ruim de mim Se eu soubesse o nojo que tem de ralo Ai Tem várias coisas que é mais nojenta pros outros Mas é ralo pra mim Ai, meu Deus É muito nojento Eu não sei se eu tenho coragem de puxar cabelo do ralo No dia que eu fui limpar o ralo aqui de casa Era um esfregado agorfado Esfregado agorfado Tem nojo demais de ralo Olha, quem sabe Eu não testo isso aqui pra vocês Olha, chega essa água dos olhos Pra pensar Veio esse daqui também, Fubá É só grudar no ralo da Pia Da cozinha E nenhuma sujeira vai pro cano Ai, que legal, Fubá É uma estrela do mar Pra colocar no ralo da Pia Imagina a cara da estrela Que não fica Depois de um final de semana Que o seu marido Não quis ajudar A se lavar a louça E ficou lá A pirâmide feita pra lavar A estrela chega Aprender a xingar nome feio E aqui tá escrito Pra você arrasar na night Diz que brilha no escuro Gente, o que será que é? Diz que não seja um talão de conta Que brilha no escuro, né? Daí tá bom Vamos ver Ai, que chique Vamos ver aqui Será que brilha mesmo, Fubá? No escuro? Ah, mas não tô acreditando que brilha Gente, mas será? Deixa eu apagar a luz aqui Que eu quero ver se brilha Ai, não brilhou não, Fubá Mas tá bom Ela é finíssima mesmo assim Fubá deve ter que brilhar Na luz negra Sabe aquelas luzes de... De boate? Daí eu acho que brilha, Fubá Deve ser isso Bom, não sei, Fubá O dia que eu for no breu É o filme dos seis Pra nós ver Nil e Cris Um beijo Obrigado pelos presentes Obrigado pela camiseta Obrigado por estar aqui junto comigo Obrigado Muito obrigado, viu? Deus abençoe os seis Próximo, Fubá Esse Ele é do Antônio De São Gonçalo São Gonçalo é onde, será? No tal... O país, não Algum guerra O estado Mas vamos abrir aqui E ver o que que é Gente, que calor Meu Jesus Cristo O que que significa isso? Tá calor demais Olhei ali na árvore Agora vi um frango assado Pendurado Na verdade era um passarinho Que tocou no sol Mentira É uma pombinha por Uruca Acho que daí que saiu A palavra franga passarinho, né? Vamos ver Nossa, uma árvore de frango assado É os passarinhos Que tocaram no sol Vamos ver aqui o presente Para Fubá Primeiro veio a cartinha São Gonçalo 26 do 10 de 2021 Nossa senhora Faz tempo que essa carta Tá pra ser mandada, né? Oi, Fubá Tudo bem com você? Ainda bem que não sou mais coração peludo Que bom escrever pra você Te conheci há pouco tempo Mas já sou sua fã Adoro suas piadas Acho muita graça Adorei quando você tentou Colocar aquela franja postiça E eu vou tentar de novo, viu? Uma coisa me preocupou Que você só gosta de margarina Mas a gente precisa comer outras coisas Por exemplo Requeijão, manteiga, geleia Querida, nós precisamos comer tanta coisa Caviar, piti, gato Tem mais que nome de comida rico Eu não sei Essas coisas de rico Mas não tem força pra tá comendo Espero que goste dos presentes Quando tiver meu Facebook Vou me comunicar Beijos, Helena Ai, Helena do céu Faça o Instagram também, boba É uma delícia ficar no Instagram lá Ó, esse daqui, Fubá É pra mãe É um perfume Muito cheiroso demais Muito gostoso do cheiro Helena, Deus te abençoe de coração Adorei o perfume Mas é cheiroso isso É? É E esse daqui é pra mim Vamos ver o que que é Sexy Angel Hummm Sexy Angel em inglês Pra quem não fez o curso da CCAA Quer dizer, anjinho do céu Pode procurar aí no tradutor Vamos ver aqui, Fubá O cheiro desse perfume Nossa Ó isso Parece que é esse perfume de madame Deixa eu ver o cheiro Ai, apertando com dó de espirrar Hummm Cheiro delicioso Gente, eu Com o cheiro desse aqui, querida Eu vou no bar Vardo casado Embarregada pra trás Com três fios já na mão grudado Você é quem ganha E puxando mais um pela outra Nossa É o poder do perfume, querida Adorei Helena Um beijo Obrigado pelo perfume Viu? Obrigado pelo carinho Vou me sentir a Isadora Regina Quando eu tiver espirrado isso aqui no meu couro E o próximo, Fubá, é esse Mas esse aqui tá sem remetente Vamos ver aqui Isso aqui chegou Enquanto eu tava gravando um vídeo Pra vocês Não sei qual vídeo que eu tava gravando Que chegou esse Daí eu mostrei pra vocês até Deixa eu ver se tem um nome aqui Não tem nome, Fubá Pera lá Tá abrindo aqui Ué, mas isso aqui É a Amazon que mandou pra mim? Bom que a Amazon ficou sabendo de existência Deixa eu ver Ai que chique, gente Foi a Amazon que mandou pra mim essas coisas aqui? Ou não foi? Ai, eu não sei Eu acho que foi Tá escrito aqui Quer ver a cartinha da Amazon? Fubazinho Umas misturas para o bolo Para adoçar seu dia a dia fácil Facinho de fazer Até na hora da preguiça Te adoro De A, Z Paz, vou dar umas misturas de bolo aqui pra mim Fubá pra fazer Olha que chique Tem vários bolos Eu gosto de fazer bolo, né? Obrigado Eu não tô em dúvida Se é a Amazon que mandou É alguém que mandou pra mim Mas não mandou a carta Não sei, gente Se eu seja quem for Um beijo Obrigado por ter mandado os presentinhos pra mim Obrigado pelo carinho Obrigado por assistir, viu? Se for Amazon, querida Entre em contato Vamos fazer alguma coisinha Vamos fazer fular pra cima? Manda lá um e-mail pra mim Pra nós fazer uma parceria Por amor de Deus O que você tá querendo? O que você tá querendo? Tem um presentinho aqui pra você? Espera aí que tem Tem esse aqui Espera aí Já dou pra você Espere Vou mostrar primeiro Esse aqui Esse bichinho E esse aqui, ó Espera aí Já dou os brinquedos pra você Espere Olha, irmã Fica doido por causa de brinquedo? Pega Já dou o brinquedo pra você Vem que fala Agradecer primeiro Então agradeça Vem aqui, fale Obrigado Gente, esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Esses são os presentes que eu ganhei Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Tem mais de 100 vídeos De abrindo as coisas Pode dar uma fuçada Quem não quer nada Traga mais gente pro canal Fubá Isso é importante Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Tchau Muito obrigado pelo carinho Tá ouvindo? Tá ouvindo?